Música 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 Parece que tem um otário adiante Talvez possamos usar pra pegar os drones Música Música Parece que tem um ga** adiante Parece que tem um alho adiante pra pegar os drones Mano tu é gay É perto de mais da Lala verde Os pneus já estão fritando Sabe daqui meu Música 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 Ah, até o meu último... Ui! Ui! LILIILIILIILIILIILIILIILIILIILIILIILIILIILILIILIILIILIILIILIILIILIILIILIILI devia haver pegado o seu hambú eu assim que um peco não ia ao peco acho que eu me confundi deve deve ser simb double eu venci a corrida mundial Tá louco, louco, rio, arroz É um papo é Mas isso... Você... Esse calor tá acabando com o nosso calor Esse calor tá acabando com... Essa? Esse calor tá acabando com nossos pibis Porco sobe Tá sentindo o cheiro? Porco sobe Tá sentindo o cheiro? Porco sobe Tá sentindo o cheiro? Eu não aguento mais isso Cheiro Gostoso Gostoso Tá acabando com nossos pibis Eu não aguento Pô, cara! De novo, 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 cara! Cá, cara! Cá, cara! Cá, cara! Cá, cara! Cara, essa passou perto. Você cheira o pão. Igual que o da mamãe queimar, do mamãe cheira o pão. Igual que o da mamãe queimar, vovamo. O que aconteceu? Não interessa pra você, palhaço. Os pimpens dos drones são melhores que os nossos. Eu acho que eu vou levar um pra gente.